Hey! 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 Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje eu vim falar aqui de uma forma rápida e clara pra vocês relacionada ao que eu publiquei lá no Facebook. Pra quem não viu, eu publiquei no Facebook anunciando a minha saída e o fim do canal, onde eu não iria mais publicar vídeos do Venglory, isso mesmo. Depois dessa publicação, eu não queria expor ao público qual era o problema, porém depois dessa publicação surgiram vários rumores do porquê da minha parada e alguns começaram a sugerir que foi porque um determinado canal, que eu não vou citar o nome porque não seria profissional, estava copiando os conteúdos do meu canal. Mas claro que não, esse não foi a questão, esse não foi o problema, claro, eu tive um desentendimento com ele, mas não chegou a ser um motivo pra encerrar o canal longe disso. O real motivo foi algo interno em relação ao próprio Venglory e eu não posso falar aqui com vocês nesse momento, é melhor deixar isso em off mesmo aí. A questão é que eu conversei com o GM e eu resolvi a situação, passamos horas conversando no Discord e tudo foi esclarecido, todos os mal entendidos foram resolvidos, foram esclarecidos e eu quero avisar vocês que o canal não vai acabar, choveu o hashtag Jeff, não vai, fica Jeff, fica. E é incrível, esse apoio que vocês deram aí não tem como eu deixar vocês, então quero avisar rápido aqui que sim, continuarei produzindo os conteúdos de Venglory aqui pro canal e mais uma vez eu peço que vocês não desminorizem ou ofendam esse produtor de conteúdo de nenhuma forma, beleza? Então é isso pessoal, até a próxima, tchau!